Veja agora os momentos mais chibatas da rodada 11 do Brasileirão. Você ainda não está jogando o melhor jogo de gerenciamento de futebol? Conheça o Futebol Team. É um jogo online gratuito com jogadores reais. Nele você vai criar o seu jogador, participar de campeonatos, montar o seu próprio time, desenvolver o seu estádio, treinar o jogador para melhorar suas habilidades, ganhar itens e o melhor, não precisa instalar, porque esse jogo é de navegador. Então não perca tempo. Já clica no link na descrição ou use o QR Code e ganhe 600 de energia e 500 mil euros para você já começar virado no track. Faça o cadastro, comece a jogar e seja o melhor. Pense numa rodada fraca? É os times que estão derrubados e não estão pagando a água. Só Jesus na causa. E o pior é que você tem razão, Chicó. Pense no futebol feio? Estão tudo caindo de maduro. Quando não é isso, é os pés torto. Ei, Laiá. E Hulk sendo Hulk, ninguém derruba o homem. Não é isso, João. O povo fraco só consegue derrubar o maguinho, olha. Aí é falta para cartão. E levou o Amarelinho. É porque o Lucas Pires não queria passar o dia dos namorados sozinho e agarrou o Sávio na entrada da área. Aí o Juizão trocou o Amarelinho pelo Vermelhinho para deixar de estar agarrando o povo. O Vingador foi para a bola e... Rapaz, essa trave está dançando até agora. E o danado é que foi a primeira vez que eu vi uma barreira tirar uma bola ao contrário. E se eu não tivesse aqui para ver, eu ia dizer que era mais uma mentira tua. Eu nunca minto, João. Aí dentro. O Vá chama de novo o Juizão para a festa. Chama, chama. Mas dessa vez é para dar um pênalti para o Peixinho. Se liga na resenha do Mascote. Doide para agarrar essa bola. E o invocado é que ele fez o mesmo movimento do goleiro. Mas no final o bichinho ficou desorientado. Agora se prepare para ver uma coisa que você não vê todo dia. Vixe Maria, Chicó. Mas também quando ele perde, ele perde perdendo mesmo. E cano, véi. Fora esse outro gol perdido de Luiz Henrique. E esse gol fizeram falta, João. O Fluzinho levou pé do dragão. Botafogo e Havaí também teve umas bizarrices. Chai Suede mandou essa para longe. É que você não entendeu, João. Ele é rebelde. Se aquela bola foi longe, imagine essa de Jean Kleber. Ei, ô, se João foi bater na lua. Nem a lua não. Aquilo é a bola indo embora. E para fechar, bizonhice dupla do bota. Ei, Laiá. É, acho que esse mês vai ser melhor assistir as quadrilhas matutas do que ver esses times chibata. Deixe o like nesse vídeo e assista esse outro com os piores momentos da rodada 10 do Brasileirão. Ficou sensacional. Clique aí.